Música Delegação Missão Exploratória Pilar Comunidade Econômia ASEAN se visita Timor-Leste durante o Rodolo. Música Delegação Missão Exploratória Pilar Comunidade Econômia ASEAN se discute com o Timor-Leste no setor financeiro, sustentabilidade fiscal, setor mineiro, regulamento da política turismo-comércio-indústria, setor agricultura no pesca, inclui setor privado. Além de nelegação Nemos Seihalo visita para Porto Dili, Porto Tibar, no centro de treinamento profissional Tibar, inclui instituição Sira Nebe Corresponde para Pilar Econômia. Segunda-feira, dia 18, temos a equipa Rússia-ASEAN para enralar a avaliação do Pilar Econômico, Pilar ICUS, que temos a avaliação Rússia-ASEAN e temos o processo de adesão para a organização regional. Música 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 e da Comunidade Econômica ASEAN-Niang, e nós somos representantes dos Secretariados ASEAN-Sujacarta. Senhor Econômico Oficial Meeting Arcanso da Silva-Hateten, equipa Timor-Leste-Niang preparado ou na atua apresenta o tópico que irak-nebe corresponde à plataforma de economia. Nós estamos por volta de 20 tal apresentações, que irak-nebe representando o tópico de valor, e que irak-nebe a plataforma de economia. Nós estamos por volta de apresentação, a sala de encontros de EIT, mas depois da apresentação, nós estamos por volta de visita ao campo, para comprovar a baseira, e facilidades, infraestruturas, importante que projeta quando estamos na ASEAN, e também é na Calabele, e também é na Rússia, enquanto os bobochiros ASEAN-Niangalai, também é que a gente visita o Hotel Balun. Antes de delegação, missão exploratória, associação, nação sudeste asiático, Rússia e Pilar Política na Segurança, Sociocultural, visita ONU ao Timor-Leste. Enquanto o Timor-Leste morreu, só a parte ONU e a Tratado Amizade, no cooperação e o sudeste asiático, desde Tinandri Hunruahitu, além de demos participativo e atividade laos política, canal política aseanian. Melsiana Carvalho, Aniceto Leite, GmN.